A Associação Nacional dos Médicos Residentes anunciou o fim da greve que durou 33 dias. O movimento conseguiu garantir à categoria um aumento salarial de 22%. As demais reivindicações, como o índice anual de reajuste, seis meses de licença maternidade e complementação da Bolsa, ainda estão em negociação. A partir das oito da manhã desta terça-feira, o abastecimento de água vai ser interrompido em parte dos bairros Três Figueiras, Chacra das Pedras, Bom Jesus e Vila Fátima Pinto, em Porto Alegre. O demais vai interligar uma nova rede e a previsão é de que o serviço volte ao normal apenas à noite. Se chover, a manutenção vai ser adiada. A previsão de um feriado chuvoso no Rio Grande do Sul se confirmou parcialmente. Choveu pela manhã apenas na parte norte do estado, mas os temporais devem cobrir todo o Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Veja nos mapas. Áreas de instabilidade junto com uma frente fria provocam fortes temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já no sudeste, as chuvas diminuem, mas as instabilidades atingem partes do Espírito Santo, Minas Gerais e Vale do Paraíba. A frente fria causa chuvas também no sul da Bahia e em partes do norte. As temperaturas despentam no sul. Segue o sol e calor no centro-oeste. A máxima chega aos 40 graus em algumas regiões. Chove forte em Porto Alegre, máxima de 21 graus. O sol aparece entre nuvens em São Paulo e em Curitiba. A máxima chega aos 30 graus. Chove ao longo do dia em Natal, máxima de 29 graus. As acusações de tráfico de influência na Casa Civil do Governo Federal resultaram em mais uma demissão. Hoje, o coronel Eduardo Arthur Rodrigues Silva se desligou dos Correios, onde era diretor de operações. O coronel estaria à frente da empresa Mastertop Linhas Aéreas, antes de assumir o cargo na instituição. Antes que isso aconteceu, a empresa arrematou um contrato de quase 45 milhões de reais com o governo federal. Esta é apenas uma das diversas denúncias que envolvem a Casa Civil, que estão sendo publicadas na imprensa nas últimas semanas, e que derrubaram a ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra. Como muitos fatos denunciados aconteceram enquanto Dilma Rousseff estava à frente da pasta, o senador Álvaro Dias, do PSDB, convidou a candidata a prestar esclarecimentos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Veja essa e outras notícias que foram destaque no Brasil. A candidata do PT à presidência afirmou ontem, durante carreata em Brasília, que não aceitará o convite do senador Álvaro Dias para depor sobre as denúncias de tráfico de influência. Convite do senador Álvaro Dias, eu não aceito nem para cafezinho. Assim como o sigilo da receita está sendo investigado, Essa vai ser uma questão que nós vamos investigar até o fim, para saber do que se trata. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do agente da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, José André Oliveira Costa. Ele foi assassinado com vários tiros, por homens que passavam em alta velocidade em uma moto. Embora já somem seis ataques contra policiais desde quinta-feira à noite, o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, nega que os fatos configurem um atentado e afirma que os conflitos são pontuais. Sete pessoas foram presas em Campinas, no interior de São Paulo. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada em fraudar licitações nas áreas de limpeza e segurança. Foram encontrados problemas em contratos da capital paulista, Grande São Paulo, Tocantins e Minas Gerais. Com os suspeitos, os policiais encontraram veículos que somam dois milhões de reais. O provável líder da quadrilha foi identificado como José Carlos Cepera. Ele mantinha empresas em nomes de laranjas. A fraude pode ter movimentado mais de meio bilhão de reais, segundo o MP. Nomes de empresas e políticos ainda são mantidos em sigilo. O terreno do cemitério Santa Cruz das Areias, em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, construído no século XVII, vai virar um grande empreendimento turístico. De acordo com a Serasa Experian, um mês de agosto, teve a menor taxa de inadimplência com cheques sem fundo desde fevereiro de 2005, apenas 1,62%. No Rio Grande do Sul, 1,82% dos cheques foram devolvidos no mês. No acumulado do ano, em todo o país, os cheques também registraram o menor volume de devoluções em seis anos. Para os economistas da Serasa Experian, o cheque volta a ser um bom meio de pagamento para os lojistas e consumidores. E a perspectiva é de que a inadimplência com cheques continue caindo gradualmente. A seguir, Grêmio dá início à construção da nova casa. E ainda a Inter sobe para a quarta posição do brasileiro. A gente volta em um minuto. A Prefeitura de São Leopoldo recebe inscrições para concurso público e processos seletivos que oferecem 257 vagas para diversos níveis de escolaridade, com salários de até R$ 2.290. As taxas de inscrição variam de R$ 22 a R$ 70. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de novembro. R$ 22 a 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 R